E aí, veio aqui? Ah, nem começou o vídeo! Ah, sai, 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 bem-vindo a mais um vídeo de Chuchu Charlie! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ih, esquentou, esquentou, esquentou! Você vai matar o velho, Chuchu? Chuchu? Mano, ele tem muita vida! Oh, o velho morreu, o velho morreu! Vai comer ele, Charlie! Ah, é! O velho morreu! Vai, vai, vambora, vambora Pois é, seja bem-vindo A mais um vídeo do Chuchu Charles e assim Tem o trem do capeta, né? Eu nem sei Eu nem sei o que isso quer dizer, nem nada Só vamos Mandando o rolezinho Mano, que medo Nem sei o que é Achei como Quero sucatear Eu não quero ficar muito tempo fora do trem também, né? Acho que não é uma coisa muito legal de se fazer Deveria que tenha outro trem Com perna Ah, vamos pra baixo Tem uma missão obrigatória lá embaixo Vamos fazer Infelizmente tem várias missões pra fazer Cara, não sei Não sei se ele tem pra baixo Não, ele tem Vai, vai, vai Parou, 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 parou Mano, eu tenho medo de sair e ele vim Não, trem 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 Trenzinho Ouçou Ouçou, fica aqui Vai Cadê o Chuchu Charles Vai ver o que vai acontecer com ele Zé Ruela Tô novo, tô dando fuga Eu acho que tô dando fuga Ei, tem coisa ali Tem coisa ali Eu queria simplesmente ter pelo menos uma lanterna, né? Salve, sou Tô com medo Eu tenho medo Imagina, parece que ele destrói a casa Destrói tudo Oh, quanta sucata Obrigado Ah, o Charles tá agressivo ultimamente Ultimamente Então o Charles é tipo Ai, eu quebrei a perna Moça, eu quebrei a minha perna Você me ajuda Você, aparentemente, quebrou também Tá, tá rasgadinho aí Tá, eu posso equipar já o meu trem agora Oh, caramba Vamos ver O que eu posso fazer Eu tenho nove sucata Eu vou botar aqui Uh, gasto muita sucata E eu tive que consertar ele Porque, né O Charleszinho já deu um salve pra mim Mano, tô com medo Tá dando uns barulhinhos ali Não, não, não é Não, não é muito feliz Uh, tem outro aqui Ah, baú Caraca, que louco pico louco Aí Pô, peguei uma coisa De um desenho da aranha do Charlie Mas é que assim Eu tô pulando a história Porque a gente só quer violência Quer dizer, a gente só... Então Aí O cara me deu mais sucata Isso aí Isso aí A vida é uma sucata Só necessitamos dela Tô com medo de ficar parado por muito tempo Trinta sucatas Nossa Armadurinha Ah Missão de arma Missão de arma Eu acho que é importante, né Eita, como é que você tá? Eu sou o Monster Hunter Isso mesmo Eu não sei Você não deve estar tão interessado Quanto eu no diálogo, né Eu tô super interessado Como vocês poderam ver Ela me deu a chave da casa Que ela tá do lado Espera, não é? Nossa Tu me deu a chave do quê? Eu não lê Ah Aqui Ah, entendi 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 Eu posso falar contigo de novo? Porque eu devia ter prestado atenção Na história E eu não prestei Ah, eu achava isso aqui Nossa, quanta sucata Cara, porque se eles sabem Como derrotar o Chuchu Charlie Por que eles não estavam Eles derrotando? Tá, aqui aparentemente Tem uma quadrilha É, quadrilha de São João Cadê a quadrilha de São João? Fala aí, quadrilha de São João Como é que vocês estão? Algo nessa caverna Estranho Vou devagar Espero não encontrar nenhum Cara Aqui Armado Nossa, um labirinto Nossa, vou me perder muito Nesse labirinto aqui Ah, tem sucata É isso que eu quero Oh Ah, não Um barulhinho que dá vontade De fazer Chuchu Pera É isso que eles encontraram? Bom Que bom que ele tá Assobiando, né? Oh, oh, oh Não, 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 não Ah, vou roubar Peguei no teu ovo E saí correndo Au Nossa Que tiro de doze que ele deu Uh, 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 uh Você tá muito brabo Ele tá muito brabo Porque eu peguei o ovo dele Meu Deus do céu Ele tá muito grudado em mim Aí, ó, labirinto Coi, 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 coi Mano, eu só peguei o teu ovo Você não pode Não pode me perdoar, não? Ih, ih, sucata, otário Otário Ih, caramba, ele tá vindo Uh, uh, uh Cadê meu trem? Cadê meu trem? Ah, é? Na moral, toma aí Otário do caramba Peguei um ovo O que eu faço com ovo? Ovo verde Caraca, mano Mano Beleza, beleza Tá fazendo Ingredientes Tem que pegar ingredientes Aqui no pântano Eu não vou negar Que eu tô com um pouco de medo De saber Mano, tem sucata em tudo aqui, né? O que que é O ingrediente que ela quer que pegue? Ah, ela deve tá cozinhando um humano Sem brincadeira Ah, isso aí eu vou ter que ficar nadando Diz se dá pra sair Ah, aí Ah Ai O que? O que? Eu achei que o inimigo do jogo Era um trem Não um verme Eu quero sucata Ai, ai, ai Para, para, para Oh Ai, minha perna Tudo bem Tinha sucatinha Ei Tem que ficar de olho Do nada Ter assim Tipo Sucata Assim Na cara Paralho estranho, hein? Só tô atrás de sucatinha Beleza? Tô indo mal pra ninguém Tô suado Meu Deus do céu Ok Ok Eu posso ter passado por aí E eu espero não ter visto Que eu deveria Talvez Não ter visto Freia, freia, freia Oh, oh, oh Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Oh, oh Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu ouvi uma Um trem falando Fó E eu tô indo na direção do som Eu não sou muito esperto Eu sei, mas Vamos lá Eu vou estar lá no farol agora Nossa Tendo cada vez mais longe do meu trem E eu não tô ficando muito Muito feliz em ir longe do meu trem Sabe? Os trem Os trem louco da vida Pra que ele gritou assim, mano? Não precisa Relaxa Tá, vamos lá Eu tenho que arrumar as coisas do farol E obviamente vai estar aqui embaixo Eu não vou mais pular na água Eu não vou mais pular na água Nunca mais A água é algo proibido agora pra mim Nossa, acertei Acertei, acertei Vou ficar aqui Pô, ruim que tocou essa sirene aí, né? Tu acha que o bichano não vai saber Onde eu tô? Poxa, eu quero cuidar mais da armadura dele, sabe? Deixando... Uh, ele já tá diferentão Oh Aí, ele tá aí Ferrou, 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 ferrou Sai daqui, irmão Nossa Eu não te vi Oh, oh, oh Oh, oh Ai, ai Pega fogo, pega fogo Pega fogo, você bosta Pega fogo Ai Caraca Não tem como ter acertado talvez nas pernas Pra parar de ser babaca assim É É, vai embora Vai embora Passa reto, beleza? Meu trenzinho, seu vagabundo Vamos 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 logo Vamos longe Não tem que vir aqui Aí eu pude pegar a missão aqui Aí essa missão vai me mandar aqui Oh Oh Aqui tem cara de De Hum Pera Temos um templo Que tem um coração ali Nossa Olha, esse mapa Gostei desse mapa aqui, mas Uh, oh Ai, ai Cara, seguinte Vem comigo até o meu trem Eu tenho uma bazuca lá Eu quero te mostrar como é legal Vem, 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 vem Vem, vem Eu quero te testar Seu bosta Tomou um tirão pra ficar esperto, beleza? Coitado Explodiu o cara Ah, é mais uma mina que vai entrar Beleza Uou Vai ter mais um ovo aqui Nem ideia do que eu acabei de fazer Ah Roubei o ovo Aqui tem um, né? Uh, não me viu Nossa, não me viu Oh, shit Me viu Ai, ai, ai Sai, sai, não Nossa Que tirão de doze Nossa, tanque Um Cara, eu tenho um trem lá fora Ih, chocata Eu tenho um trem lá fora, cara Tu não vai querer Tem bazuca no trem Peguei mais uns outros Você vai vir mesmo atrás de mim? Tá vindo dois Duas pessoas Um trem com uma bazuca atrás Ai, ai, ai Eu quero muito ver no que vai acontecer Só por curiosidade, irmão Ei Você não morreu? Ei, acho que agora morreu Você me dá essa capinha? Não, né? Cagarão Uou, o cara me deu a chave do tempo Aham Quando eu estiver pronto Eu vou ter que invocar ele E aparentemente Nossa, eu vou ter que invocar ele Só que, poxa Aqui tem uma ponte Aqui tem uma armadilha Pra ele cair Então eu tenho que fazer essa volta aqui Antes que eu tenha que vir aqui Aqui Invoca Nossa, eu tenho que dar toda a volta Pra voltar até ali Nossa Não gosto desse barulho Opa, e aí? Caramba, cara Vai se ferrar Qual é a tua, irmão? Qual é a tua, irmão? Caramba Poxa Uh, perdi muita vida É, só perdi muita vida E aí eu tô com a armadura no máximo Eita Não era pra isso acontecer Eita Vamos, vamos, vamos de ré Porque assim Eu achei que ele ia vir aqui E na verdade não foi A gente mexe Eu não tenho o que fazer A não ser ir para frente O momento Nossa, quase no máximo Seguinte, eu vou entrando lá Onde é que se invoca o Chucu Chucu Charles Vamos ver qual é a boa Já consigo invocar já agora Seguinte, eu vou chegar como ali? Eu vou chegar mostrando o que é que manda Beleza? Fala aí, galera Eu sei que tem gente aí E aí, cara? Mas alguns é aí Eu posso ver o mapa aqui Eu vou ver se consigo invocar Sem ter os três ovos Ai, 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 ai Pô, o jogo podia me dar uma 12 Pelo menos, né? Não é difícil Oh, oh Se a Suviar pra mim Eu vou dar tapa na cara E vou sair gritando É, tá vindo Filha da mãe Filha da mãe Eu tô sem Ih, Ih Eu não tô no trem Ih, ao Bom, pelo menos mandou uma longe Ao, ao Não, não, não É isso injusto Não, não Acho que o Chucu Charles está vindo Para, o Chucu Charles eu acho que tá vindo, mano Olha lá ele Filho da mãe Ai, vai, vai, vai Toma, seu bosta Isso aí Queima, 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 seu otário Toma, toma, toma Nossa, tô tirando muita vida dele Morra Toma Lixo, lixo Ruim Fedido Ah, mentira Ah, ele não tava assoviando Nossa, o jogo deu uma trollada legal agora Tá, aqui tem alguma coisa Ah, tem aqui caminho Entendi Nossa, eu não sabia Oh, fuck Au Idiota Isso não é bom Isso não é um bom sinal Só corre Só corre Só corre Só corre Só corre Só corre Cara, o trem tá vindo O trem tá vindo Nossa Eu consegui Cara, o trem O trem O trem Ai, ai Não, o trem tá em mim, né Sabia Não, 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 não Isso é injusto Não Filho da... Eu não perdi o ovo Pega no meu Pega no meu bingolinho Cara, até os caras da gun Ficaram desesperados pelo trem Eu não sabia Cara Não tá atirando no meu trem, né, velho Ele tá Olha ali, ó Cocôzão Então, lá O objetivo é trazer todos os malditos até aí E depois Ativar É agora Bota uns ovo Bota outros ovo Cara, por que não fazem um melete com esses ovo? Ah, não, mas não necessariamente preciso evocar ele pra matar ele Ih, botei Tô nem aí, cara Vou evocar o Chuka Chuka Charlie, mano Eu vou ganhar a sucata Caraca Cara, ele vai ficar mais forte Cara, eu te deixei mais forte Me deixa vivo Oh Tá comendo chupeta Batalha final É agora, vai Nossa, morre, morre, morre Mais um, mais um, mais um Que? Ai Ele sumiu Toma, toma, toma Ai, ai Nossa, ele quebrou muito o meu trem Deixa eu arrumar Terminou a minha sucata Ferrou Agora ferrou Agora ferrou Acabou a minha sucata Nossa, ele tá puto Tá puto Nossa, sumiu muito agora Pô, esse kit Ficar tocando de ar Não, saco Ai, não vai dar tempo Não vai dar Eu vou morrer E uma Bazuca Vou finalizar Esse merda Uh, uh, a ponte que eu enchi de bomba Uh, uh, a ponte que eu enchi de bomba Uh, ficou carinha de triste, é? Eu vou te sucatear, seu otário Eu achei não era feito sucatar não, Zenta Eu achei fácil Bom, gente, espero que você goste E vamos ver se não tem uma cena pra sucate Não, não, não vai ter um filhotinho, né? Uh, ou não, né? Caraca, RGB de ovo